Fala galera, meu nome é Guilherme Esperidião, eu sou da Cytr, eu vou mostrar pra vocês hoje uma metodologia pra conseguir colocar em prática o seu planejamento, seus objetivos e as metas da sua empresa. Então, a gente tá falando aqui do BSC, do Balanced Scorecard, foi uma metodologia que veio lá da Harvard Business School e o grande objetivo dela é materializar os grandes sonhos das empresas, né? Então, é muito comum você ver que as empresas definem grandes objetivos pra elas, como dominar o mercado X, ser competitiva, atingir a satisfação dos clientes. São ótimos objetivos, são ótimos sonhos pra engajar as pessoas, pra levar, movimentar os funcionários em busca do resultado. Só que na prática, quando a gente vai pra operação, vai pro dia a dia, isso é pouco materializado, né? Então, o BSC, o Balanced Scorecard, ele tem esse objetivo de materializar o grande sonho, né? Então, a aplicação dele é realmente você definir, a partir do momento que você fez o planejamento estratégico, definir onde você quer estar daqui 5, 3 anos, você trazer isso pra ações, pra atividades do dia a dia e conseguir executar de fato o seu planejamento. O grande diferencial do BSC é que ele não só traz essa materialização, essa consolidação em atividades, de um ponto de vista financeiro. Também é muito comum as empresas elas sempre olharem com viés financeiro pras coisas. Então, faturamento, lucro, quanto que eu tô gerando de caixa, pagamento, recebimento. E, na verdade, esse é muito mais um indicador fim do que um indicador meio, né? As pessoas, elas têm diversos desafios no dia a dia e o BSC, ele consegue trazer todos esses desafios numa visão bem simples, numa visão bem traduzível, que qualquer colaborador, qualquer stakeholder envolvido consiga utilizar. Então, trazendo mais pra prática aqui o modelo do BSC, né? Então, como eu falei, a empresa tem um grande sonho e ela precisa traduzir, trazer pra realidade. Como é que ela faz isso? Então, de acordo com o BSC, a gente vai quebrar isso em quatro perspectivas. Então, eu vou ter primeiro quais são os passos financeiros pra eu atingir o meu grande sonho. Quais são os meus passos de mercado pra atingir esse grande sonho. Quais são as mudanças que eu tenho que fazer nos processos da minha empresa pra que esse sonho seja atingido. E a base de tudo, né? Onde a gente começa, o que eu preciso adquirir de aprendizado dentro da minha organização pra que isso seja plausível, né? Então, aqui, quando a gente fala que ele é bem completo, ele traz diversas perspectivas, é justamente isso. Ele consegue vincular não só coisas financeiras, mas que eu olhe pra fora da empresa, eu olhe pro mercado, que eu olhe pra dentro os processos que a gente executa e que eu olhe pras pessoas, como é que as pessoas estão tendo as competências, os aprendizados necessários pra que isso saia do papel. Então, esse é o básico, né? A base do nosso Balance Scorecard e dentro dele eu vou definir objetivos, né? Então, pra eu atingir esse grande sonho, eu tenho que ter objetivos financeiros. Então, quais são esses objetivos? Normalmente, as empresas falam de atingir tantos de faturamento, ter lucro, ter margem. Então, a gente tem aqui um objetivo financeiro, vou chamar ele de objetivo 1. Que ele vai nos conduzir a esse grande sonho. Do ponto de vista de mercado, quanto que eu quero ter de market share? Quanto que eu quero ter de satisfação dos clientes? Quanto que eu quero ter de margem em cada um desses clientes? Tudo isso são objetivos que estão pra fora da empresa, que estão pro mercado. Então, eu vou colocar aqui um objetivo 2, um objetivo 3 aqui. Eu tenho dois objetivos de mercado, né? Olhando pra dentro da empresa, o que eu tenho que mudar nos meus processos pra atingir o objetivo 2, o 3, né? E, consequentemente, o objetivo 1. Eu vou ter que, eventualmente, criar uma área de inovação, vou ter que otimizar um processo de atendimento ao cliente, vou ter que contratar uma nova ferramenta, um novo software, pra diminuir o trabalho manual. Então, esses são os objetivos. Vou chamar de 4 e 5. E, por fim, eu vou ter dentro do aprendizado o que as pessoas, as competências que as pessoas precisam desenvolver, como que eu posso engajar os colaboradores pra que eles realmente executem os objetivos de processos pra atingir os de mercado e, consequentemente, os financeiros. Então, posso ter aqui um objetivo de contratar uma consultoria, contratar um treinamento em company, criar um processo de trainee onde eu vou recrutar novos talentos pra empresa. Então, todos esses são objetivos possíveis na linha de aprendizado. Então, objetivo 6 aqui e objetivo 7. E aí, uma coisa muito legal do BSC é que ele traz a causa e efeito dessas coisas. Então, aqui é uma visão bem linear de, pra eu começar a atingir meu grande sonho, eu tenho que, primeiro, aqui a base de tudo são as pessoas, então eu preciso treinar as pessoas capacitadas, eu entendi que elas estão realmente engajadas. E, com isso, eu vou conseguir atingir os meus objetivos de processo. Pessoas bem capacitadas, elas conseguem mudar os processos internos da empresa. Então, elas vão conseguir otimizar o processo, criar novos processos, inovar dentro da operação da empresa. Com esses processos inovados e a operação rodando, melhor eu consigo trazer mais satisfação pros meus clientes, eu consigo aumentar o valor médio de cada cliente, eu consigo aumentar a percepção de valores dos clientes e também aumentar o meu market share. E tudo isso, combinado, vai me trazer, lá no final, mais lucro, vai me trazer mais faturamento e vai trazer um crescimento de receita pra minha empresa. Então, essa é uma maneira de eu dar um passo e chegar cada vez mais perto do meu grande sonho. Uma outra coisa legal do BSC é que esses objetivos vão ser mais traduzidos ainda em coisas práticas do dia a dia. Então, se eu tenho um objetivo aqui financeiro, eu preciso dizer como é que eu vou mensurar se ele está sendo atingido ou não. Então, é um objetivo, por exemplo, de aumentar o faturamento na base de clientes. O que que pra mim é sucesso? O que eu vou considerar se eu fiz ou se eu não fiz? Então, eu vou colocar, normalmente, um KPI. Então, eu vou ter um KPI, um Key Performance Indicator, atrelado a esse objetivo. Então, no meu caso aqui, pode ser o crescimento do faturamento na base de clientes. Eu quero aumentar 20% a receita. E aí, eu coloco ali que o meu KPI vai ser receita na base. Posso criar aqui, vai ser medida em reais de receita na base. Então, é um exemplo aí de como eu mensuro esse objetivo. E eu posso ir ainda um passo a mais. Pra eu chegar nesse tanto de dinheiro na minha base, que ações que eu tenho que executar? Então, eu posso quebrar isso em tarefas. Então, eu vou, primeiro, eventualmente, negociar com os clientes, pra aplicar reajuste de mensalidade, etc. Eu posso, de repente, criar uma nova ação aqui pra criar um novo produto, que aí já é vinculado com algum objetivo de mercado. E esse novo produto eu vou vender pro cliente e vou aumentar o meu faturamento. E essas atividades, elas vão ter datas e elas vão ter responsáveis. Então, o BC vai conseguir fechar tudo redondinho. Desde lá do grande sonho, quebrando em objetivos nas nossas perspectivas, usando indicadores pra mensurar o sucesso, e por fim, desdobrando em ação pra todo mundo da empresa. Então, o colaborador tem muito palpável o que ele tem que fazer. E fazendo aquilo, o que isso vai impactar no resultado da empresa, no objetivo e no grande sonho. Então, aqui, se eu sou o responsável por negociar com esses clientes, tá claro pra mim que eu negociando com eles, que eu posso aumentar a receita na base, eu posso atingir o meu objetivo financeiro, e eu posso levar a minha empresa um passo a mais pra que ela atinja o que ela tá buscando aí no futuro. Bom, vocês imaginam que pra você conseguir ter isso claro dentro da sua empresa, você vai precisar de auxílio aí de ferramentas que possibilitem essa visão clara, transparente e automatizada pra todo mundo. Nosso software, ele tá 100% aderente à metodologia do BSC, e ele pode ajudar aí você durante a implementação dessa metodologia. E aí